Salve, galera, sou o Bun, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, depois de, acho que duas semanas, duas semanas na vestiga, sem um guiazinho de boss co-op, porque uma semana eu tava viajando, na outra fizeram uma palhaçada no boss, não dá nem vontade de jogar direito, e agora estamos aqui, de volta, dessa vez no Primavera Saltitante, a única coisa que a gente tem aqui, que a gente não tem lá, no caso, é Vila, e Super Macaco, eu não entendo porque eles banirem Super Macaco, deve ser por conta de corrida, né? Eu acho que é mais pelo ranked, né? É, 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 é isso que eu, isso que eu queria dizer, mas minha mente não me ajuda. Não, eu também, eu não raciocinei, eu pensei só depois, é isso. É, em relação ao herói, o único que a gente tem aqui pra usar, não é o único que a gente tem, porque vocês viram um monte aqui, mas, é, o Geraldo, obviamente, de longe é o melhor, mano. Então, bora lá, não esquece de deixar o seu like logo aqui no início do vídeo, tá? Não esquece de se inscrever, se você não for inscrito, se inscreve também lá no canal do Bexiga, lembrando que todo sábado lá tem vídeo do boss normal, boss solo, tá? Boss sozinho, sem a ajuda de ninguém, tem lá vídeo todo sábado de guia, com, é, maioria sem conhecimento sim, então, pra você que tem dificuldade, pra você que quer aprender como farmar no, em boss, é só clicar no, no nomezinho dele aí, no título do vídeo, que você, é, que você vai pro canal dele e se inscreve lá. É, não esquece que você pode se tornar membro também aqui do canal, valores a partir de 1,99, você pode se tornar membro também lá no canal do Bexiga, caso você queira ajudar a gente de mais alguma forma, valores a partir de 1,99, bem baratinho e ajuda pra caramba. E tem vários, mano, teve o Ione, o Ione, o Ione Benacon, é Benacon ou é Benacon? Eu não sei como é que fala o... Não sei pronunciado. O Ione, o Ione, o Ione que é, que é um parceiro nosso aqui, mano, ele ajuda pra caramba, tanto no meu canal quanto lá no do Bexiga, é, tem, aí ele deu 5 membros de presente, mano, aí um deles que eu quero frisar aqui foi o Peidinho Gostoso, que ganhou o membro no canal. É isso, aí a gente tem o Gabriel Vinícius, você, o Zohac, Matheus Aguiar, Keda, Tio Naná, é, o Carlos Henrique, que se tornou membro novamente, e é isso, mano. Não esquece também que se você for comprar alguma coisinha do jogo, o dobro do dinheiro, é, pacote de macaquinho, sei lá, qualquer coisa que você for gastar dinheiro de verdade, pode utilizar meu código Buzz Lightyear ou código do Bexiga também, tá? Aqui, como é que é, vamos, passa o dinheiro pra um, pra começar com o Gerardinho, você controla o Gerardinho? Então, temos um problema, eu vendi a TN. Vamos com os dois dardinhos, vamos colocar os dois dardinhos aí no fundão. Ah, qual fundão? Na ilha principal. Na ilha principal, mais saída, mais o que der. Ah, aqui? Aí como é que é? Então, aqui a gente tem duas opções, tá ligado? Farmar com o Geraldo ou não, você quer farmar com ele? Você fala farmar com o Geraldo? É, e pané FT, tá ligado? Vale a pena? Isso aqui manda aqui no farm, mano. Então pronto, se você falou que vale, é porque vale. Posso colocar ele do ladinho ali, do meu macaco? Não, você vai colocar ele lá na frente. Ah, não, espera. Ah, bem no comecinho? É, se você quiser esperar uma rodadinha. Então, é isso que eu ia falar. É, uma minha. Vou até tirar o outro nisso aqui. Pro NFT não inflacionar, né? Deixa não se estressar, é. Mais que vai render, menos. Agora nós dois tá com piu-piu, tá? Que agora eu coloquei. Aí, coloquei lá na frente? É, só não deixa tão grudado na água pra caber um subzinho depois. Ok, 650. GG, só esperar agora. Mudei ele pro f... Claro, fuerte. Vai ser bom, principalmente, pra o dar da fá. Pô, inflaciona muito rápido esse... Esse bichinho aqui, mano. O boneco raro do Quincy. É, então. 785? Doideira. Não tem dinheiro ainda. Não. Quanto tá? Eu tenho... 800... Tá 865. Mas aí já vai aumentar agora, né? É, então. Mas foi pouco, foi pouco. Não, agora já deu, agora já deu. Colocar ele bem aqui em cima. Perda o dinheiro. Aí depois você me lembra de... Não, 31. Vou até colocar o outro nisso aqui. 31? É, é porque na 30 é a última rodada que ele valoriza 10%, né? Aí depois ele passa a valorizar quanto? 5, se eu não me engano. Caramba. Isso é muito matemático, mano, nesse jogo. Eu não sei de nada desses números. Acho que a única coisa que eu consegui... De número... Que a única coisa de número que eu consegui decorar até hoje nesse jogo... É que... A vila no caminho de cima dá 33,3% de velocidade de ataque. Mais ou menos. E é só. Já tá bom, né? Já é algo. Já, com certeza. Melhor que nada, né? É 10%. Aí depois vira 5% na rodada 31 até 80. Depois da 80 vira 2%. Brabo. É isso. Aí me manda dinheirinho pra fazer essa fazendinha agora. No que faltado. Seja com a grana já, né? Desde... O tal do dobro do dinheiro te deixa muito mal acostumado, mano. Tá maluco. Rodada 10 aqui eu já estaria com 7 fazendas. Não duvido. Não indo. Não ironicamente. O dobro do dinheiro é geral dele. Exatamente. Pra não perder a primeira produção da outra rodada. Eu acho que é fazer um subzinho já, que a defesa tá ficando capenga. Já? Não é. Lá na frente? Como é que é que você quer? Ou você vai ver aí atrás? Eu faço. Eu faço aqui perto dos jardins. Beleza, beleza. Você chegou a testar o deadlock? Cheguei. Gostasse? Cara, não porque o estilo do jogo já não me apetece mais, tá ligado? Você fala o quê? O estilo MOBA ou o estilo FPS? Ah, saquei. Ele é muito mais MOBA do que FPS. É, mas ele nem é FPS, né? Ele é terceira pessoa, então? Ele tá aqui instalado, mano. Eu não sei. Tô procurando a coragem aqui pra jogar ele, mas tô conseguindo achar ainda não. Você já jogou Smite? Acho que é o jogo mais parecido que tem com ele. Tenho quase certeza que eu já joguei um pouco de Smite com os amigos meus. Então, é isso, mano. Smite é o mais perto, mano. Ainda bem que dá pra montar o microfone, velho. Precisei dar uma rotinha aqui, mano. Que isso, pô. É o ciclo natural da vida. Eu tô com um coquinho de coca aqui do meu lado, né, mano? Ah, aquela coquinha gelada. Uhum. Queria, tá? Tô mentindo. Pô, tá muito valor aqui, tá aí também? Mano, bizarro, velho. Tipo, o meu quarto, ele tá parecendo uma... Sei lá, parece que eu tô dentro de uma estufa. Nossa. Na parte de cima, assim, tipo... Parece que sobre a minha cabeça tem uma... Um mormaço. Sei lá, velho. Tá muito ruim, mano. E eu não sei aí, né? Mas aqui tá um tempo seco do caramba. Ah, não. Aqui também tá. É que choveu esses dias, né? Choveu quinta ou... É, foi quinta, acho. Chegou até um temporalzinho, assim, sabe? Uhum. Mas fora isso, tá meio complicado, né? Aqui nada, mano. E não tem nem previsão de chuva para os próximos dias. Nossa, aí é tristeza. Tipo, teve dias aqui que a umidade do ar chegou a... A bater a umidade do ar nível deserto, mano. Tipo, bateu... Caraca. Acho que foi 11... Foi 7 ou foi 11% de umidade relativa do ar, mano. Esquisito, mano. Não, é que já... É que já deu pra... Ó, desses dias que ficou muito seco... Eu acho que o menor que ficou, mano, foi tipo assim, coisa de 11%, tá ligado? Aham. Então, nossa, aí foi bem pior, mano. Não, e tipo assim... Aí eu ainda durmo com ar-condicionado, né? Porque, tipo assim, tem ar-condicionado, tá um calor da desgrama, então... Não, né? E o ar-condicionado resseca ainda mais o ar. É, mano. Tipo, à noite, a garganta doendo, tipo, coçando por conta do ar seco. Até comprei um... Até comprei um umidificador, mano. Ah, nossa. Tá certo, mano. Tá. Tá, dá uma amenizada. Ah. É vender NFT agora. Ah, é 31. 10 mil. Tá, me... Vou botar com a grana. Engenheirozinho quente lá na frente. Aí, você me perdoa, que eu tô na minha conta de mod, mas... E também não é mais guia, né? Quer dizer... É, e não é, né? Mas... Ah, no caso... O quê? Não. Fazendo errozinho ali, ó. Quente. Não dava pra você colocar ali embaixo. Não, assim, não faz diferença. É porque, tipo, eu imaginei colocando aqui, ó. Não, não dava. Vou colocar essa moitinha, é. Dava pra eu colocar aqui, assim, ó. Ah, é que eu não vou gastar dinheiro com isso. Cara, tá lá com 28 milhões aí. Dinheiro macaco. Ah, tá. Você fala de dinheiro de macaco. Verdade, né? Eu ia falar do dinheiro normal. Fica os três aí. A Santíssima Trindade do... Da Morte. Santíssima Trindade da Morte é brabo, né? É. Não sei. Talvez seja um pouco... Ó, coloca uma poçãozinha aí de camuflete, se não... No engenho. Na humildade. Agora você tem que renovar o negócio, né? Não, mas ele defende normal, tá? Só pra ficar pros camuflados da 36 e da 37 também. O que foi tomado o nerf, né, mano? Depois da 37 acaba, antes ficava até a 42. Ninja Kiwi maldito. Covardes, né? Demais. Bora fazer aquele mercadinho com o caminho do meio, né? Pra Bárbara ficar feliz. Eu dei muita risada na live hoje. Ela, mano, sai seus mercadinhos com o caminho do meio. Aí falaram assim, não, Bárbara, mas as primeiras compensam fazer tudo de cima, né? Padrãozinho, né? Explicando o certinho, né? Aí ela falou, mas é que o caminho do meio é mais bonito. Aí eu falei, aí não tem como. Aí o argumento pensou. Qual que... Pior que eu não lembro qual que é o... Como é que ele fica com o caminho do meio. Não, não. Tá ali embaixo, ó. A parte do cepador. Ah, ele fica com os... Sei lá. E o caminho de cima fica sem o negocinho. É, fica como se fosse umas pedras amarelas e o do outro coloca as estaquinhas, né, mano? Justo, justo. Fica mais organizadinho, né? É, deixa eu colocar outro nisso. Tá 39 agora, né? Mano, a gente tá com dinheiro, tá? Tá. Ainda bem, né? Nossa, Buzz. Você não vai querer fazer tatinha de baixo pra defender o boss, né? É fácil. É fácil, pô. Sem problema, ó. Mas no caso vai até zona ou até... É, não é da de baixo não, é do meio. Pra usar a habilidade, sabe? Ah, uso, pô. Super tempestade, uso demais. Tipo, quer colocar ela aqui assim? Não, será lá no fundo pra defender as cerâmicas. O que eu tô falando é que, tipo assim... Se você quiser, a gente faz o bombardeiro, o boomerang mesmo. Ah, não, não. E aí você tá usando a habilidade, velho. Dinheiro a gente tem. Não, vamos usar um negocinho diferente, pô. A gente usa a mesma coisa toda vez. Beleza. Ó, eu vou colocar um dardinho. Você vai colocar reto pra cima dele, ó. O ninjinha, tá? Costado lá em cima. Cadê? Aqui. Isso. Aí vai ser o ninjinha bomba de cola. Feito. Agora, a taxinha vai ser meio que como se fosse pra cima do seu dardinho ali, o mais pra baixo que der assim. Seria uma taxinha do meio, 042. E aí eu acho que é bom colocar... Eu coloquei no meu guia um boomerang 302 só pra dar aquele gás a mais na defesinha quanto as cerâmicas, tá ligado? 302? É, mas aí se você quiser colocar 402... Ah, beleza. Não, não. A gente vai fazer o bicho. Vai fazer durante o boss. Isso. Tá, tá. Só por causa de segurança. Aqui a habilidade é só quando vier os cerâmicas, né? Coloca o tier 5. Chega o tier 5 do super tempestade ou deixa ele... Não, só o tier 4 cuida, né? Deixa até no lerdo, ó. Chegou a ser a inclusa a habilidade? Uma coisa bonita. Caralho. É gostoso demais essa torre, velho. Dito isso... Caraca, ficou estranho na frase, né, mano? O quê? Eu não vi. É gostoso demais essa torre, velho. Eu vou fazer um caçazinho aqui, quer dizer, uma operação tempestade dardo. Só pra dar um danozinho a mais aí no blunar de ponto da vida extra. Eita, que vida é essa que a gente perdeu? Não sei, mano. Aconteceu alguma coisa aqui que eu não vi. Ah, eu já sei. Eu esqueci do subir lá na frente. Pronto. Ah, tá. Pra tirar os camufleiros, né? É, mano. Foi my bad. Foi my bad, boss. Eu esqueci. Ainda bem que a gente não é isso. Agora eu começo a fazer barquinho aqui, mano. Aí serve pra defesa também, tá ligado? Ah, eu fiz... Brabo. Como tinha dinheiro, eu cliquei até o tier 4 sem querer. Não é que acontece. Tá, vamos usando. Vou te passar na grana aí pra você fazer os barquinhos. Sim. Você tá com mod? Vai. Ou o lag desgramado. Deixa eu no lerdo quando estourar a caveira só pra ter certeza que vai dar. Pois é. Eu pensei agora, mano. Eu podia estar com o modzinho da... Use Fultilities, tá ligado? Ah. Vai posicionando esses vulcaneiros aqui, mano. Nossa, mano. Você chegou a testar isso? Ah, eu testei depois que você comentou. Mas eu não fiz em vídeo, né? Eu testei em off. Aham. Nossa, você é muito satisfatório, velho. Na moral. Parece até que tá durando mais essa habilidade. Acho que é porque geralmente eu uso ela... Geralmente eu uso ela com um jogo avançado. Aí parece que dura meio segundo. Ah, bota fé. É porque também teve o buff, né? Caminho de baixo pra durar mais. Lembra? Aham. Lembra. Aí a gente fez até caminho de baixo pra... O Quark nem precisa do caminho de baixo, viu? Pra... Nesse boss aqui. Mas eu recomendo fazer só por mais segurança mesmo. Ah, ele podia chegar até aqui. Só pra eu usar um... Ah, sai usando agora, ó. Porque... Ah... Danado. Aqui eu posso vender, né? Pode. Tá sem alto início. Vai acabar. Toma Litaka. Toma Litaka. Tchau, subzinho. Também. Já dá pra fazer o Império, hein? Ah, aqui eu já tô me sentindo o próprio Narcos, né? Cara, eu acho que é bom você começar a fazer barquinho agora do seu lado. Ah, eu tenho que vender o... Inclusive pode vender o ninjinha depois. Pois é. Aí fica os barquinhos pro seu lado aí pra defender também. O Costelinha tá aqui. Aí você me pergunta quem que é Costelinha. Aí você pergunta quem que é Costelinha. Exatamente. Meu gato. Decidi. Ele tem muito cara de Costelinha. Carinha, cara. Me dá dinheiro. Se não é dinheiro. Não é dinheiro. Já viu? Não. Você tem que mandar um emoticinho, cara. Eu não tenho. Eu tenho que comprar esse emote. Aí tá vacilando. Você já viu um vídeo que é assim... Calma aí. Pistequinha. Como é que é? Eu não sei a origem 100% dele, não, sabe? Mas é porque geralmente eu vejo ele, tipo, com um vídeo de gato por cima. Ele fica falando assim, me dá um prato de comida. Bota um prato de comida aí pra mim. Ah, eu sei. Porque ele tá com a mãozinha assim, né? É. É muito bom, mano. É muito bom esse áudio, velho. É muito bom, velho. É muito bom, velho. Ó, já tá x-15, hein? Eu posso colocar o ATN aqui ou nada a ver? Você pode fazer o que você quiser, mano. Você é um cara livre. A gente é um país democrático. Então tá feito. E, mano, eu só deixo eu fechar. Eu vou correndo ali fechar a porta do meu quarto. Deixa eu falar. Porque minha gata entrou lá e da última vez ela me ajudou na minha cama. Ué, seu computador não fica no seu quarto? Não, fica no... Ficou eventualmente no meio da casa. Numa copa, tá ligado? Ah, brabo. Isso que é o problema. Queria eu ter um escritorinho, mano. Imagina. Tudo tapequinha com ar-condicionado. Ela saiu do quarto, então por isso que eu afalmei. Eu paria de... É x-20 agora, né? Já fez x-20? Chegou, fechou. É, agora faz mais um e esse vai pro Império Comercial. Ou você acha nada a ver? Pode ser, porque aí já conta 21? Não sei. Como é que funciona a conta? É, vai contar quando fazer ele, né? Aí vai começar a... Então, ele já conta... Ele já conta com 21? É, que ele vai ficar 20. Aí quando você transformar, ele vai voltar pro 19, né? Mas aí... Não, já tá 20. É, não, mas quando virar o Império Comercial, você vai ver. Vai ficar 19, porque ele parou de ser o Tier 4 e Tier 3, entendeu? Ah, tá. Ah, sei lá. Ah, sei lá. Eu achei que já tinha dado 20. E esse era o 21º. Compreende? Ah, entendeu, não. Por isso que eu dei uma bugada aqui. Tá quase, tá quase. Mais um. É que eu não sei o quão benéfico é isso pra nossa defesa na 60, tá ligado? O quê? Fazer isso agora. Ah, ficou 20. Ficou mesmo, ué. Você tá mentindo pra mim, cara? Eu acho que eu tô. Ah, quem? Quantos que faltam? Faltam 3 rodadas? Como é que é? Você quer que farm até com a rodada? Ah, não. Aqui acabou, aqui acabou. Já parou de farmar já? É, aqui parou, aqui parou. Beleza. É medizão? É medizão da massa, com um espiritinho da floresta quinta. Quanto que cada um gera aqui de granolas? Se parece que... A gente tá com 26 mil. É, vai ser uns 26 mil antes de terminar a rodada, ó. Vamos ver. 25 mil, 7... Nossa, ainda tem mais coisa. Eu acabei não prestando atenção em nada. Um pouco mais que 10 cada rodada. O que é que 10? E aí? Não, e aí não. E aí o quê? A gente não era um time? Ué, como assim, cara? Eu não tô entendendo, eu tô banhante. Você não viu esse áudio? Não. Não, por que que você deu gol? Instinto, instinto. Eu roubo automaticamente. É, peraí. Deixa eu começar o medizão aqui, ó. Deixa eu colocar um druida tier 4, pelo menos. É isso, toma. Vamos pro medizão. Pior que eu não sei. Que áudio que é esse? Não é um áudio. É tipo uma treta que teve do AXT com o Skipinho, mano. Na época do PUBG. Caraca, você desenterrou, mano. É porque sempre que eu falo ia ir, aí eu lembro desse negócio. Porque ele fala assim, e aí? Aí o Skipinho fala assim, não, e aí não, a gente não era um time. Aí, porque a gente era um time, a gente só tá jogando no Qualify. Aí não, a gente não tava junto quando crucificaram o YETS. É um treino muito aleatório, mano. É, muito bom esse áudio, velho. Pô, só me manda grana aí pra fazer o Speed of the Galaxy quando der, tá? Ok. Ixi Maria. Ela achou, ela achou. Acerta aí, acerta aí. Dá um medinho, às vezes, aqui, né? Tá, eu deixei até um nerdo porque eu confio. Confio 100%. Caramba, 35 mil. Aí. Agora, se você quiser até colocar um alquimistinha pra ele, já que não tem a vila pra bufar, só o alquimista mesmo. Calma aí. Caramba, eu tô pobre, parece, aqui, mano. Tá faltando. Não tem dinheiro pra nada. Se não acaba rodando ali, eu ganho dinheiro, cara. É complicado, mano. Esses mercantes que não tá mercandando. Então, você já tá fazendo aí, né? Eu tô fazendo. Vou te passando aqui. Deixar um pouco mais no lerdo aqui, né? Só por... Aí eu vou lá e... Ai, meu Deus, mano. Androu o co-op, né, velho? Calma. Calma. Olha, tem praticamente todos... É, tem todos ele aqui, mano. Eu acho que eu não tenho mais espaço ali, não tá cabendo, ao menos. Se tivesse com um mod... Não, não dá mais, não. Começa a fazer aí. Calma aí, Gui. Calma aí, que eu não consigo controlar esse aqui e fazer... Deixa ele bloqueado na boca dele, assim. Já deu 40, não? Como assim? Não. Ah, não deu, não. Tá 29. Você tirou alto início? Tirei, passei alto início. Fica tranquilo. Porque a gente é bom, né, mano? A gente não passou nenhum aperto, nenhuma preguicinha, nem nada. Eu tô ficando muito mal acostumado com esse mod, mano. Eu tô apertando tab toda hora aqui, quando eu... E aí, irmão? Esse... Ah, é do médio, né? Eu vou lá... Caramba, achei que ia dar... Achei que ia dar pra colocar 40. Não deu. Dá, não? Dá, não. Tá 32? Tem um fundo ali ainda, ó. Ah, é. Tem a parte de cima aqui, né? Não é porque ali é uma cachoeira e você tá colocando eles quase pra morte que você não pode pôr ali? Ou você não tinha pensado nisso, que a gente tá colocando eles pra cair da água ali? Eles têm sempre que navegar pra frente, cara. Eles são muito pesados. Eles não caem, não. Tá tranquilo. Quem é mais pesado? O bucaneiro ou o seu time no long? É, aí é difícil. 40, mano. Pô, ali perto do São Império Comercial tem um bucaneiro que tá 002. Aí eu sou o mano do comentário. Pô, faz aí. Aí, obrigado. E se não tiver algum por trás aqui, né? Aí. Lá ele, cara. Aí eu. É isso. Agora começar a fazer os mercadinhos centrais, né? Aí é pior, você tem grana, faz os mercadinhos centrais aí onde você achar. Não, faça aí, ué. Você já tem os spots aí? Caraca, tudo eu nessa casa. Fez o caminho do meio pra Bárbaro ficar feliz? Tô, tô fazendo. E porque a gente tá com conhecimento de cima também, né? Aí compensa. Bom, bom, bom. É isso. É, mas com certeza, Bárbaro, o mais importante é pra ficar bonito. Justo. Vai, deixa eu tirar esse dinheiro cansado aqui agora, né, mano? O cara já trabalhou demais, já. Aumenta o limite de vezes 10 pra vezes 20 no co-op? Não, né? Dos mercados? Não. Continuando a nossa. Podia. Podia. Tem que fazer sentido, tem que ter uma lógica. Nossa, mas ele ia ficar quebrado, mano. Ué, se você se importa com isso, eu não. É. Por mim fica quebrado. É, você tem um ponto. Aí como que eu ganho no argumento? Eu só aceito, cara. Eu também queria que fosse quebrado. Bonitão. Fase 25 de março aqui, ó. Calma aí. Não, 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 não. Pô, vende essa daí. Não, vende essa daí, vende essa daí. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Que a gente vai fazer a Paragon dele, né? De quem? Do... Do Navarro dos Mares. Ah, vai, vai, vai. Beleza. Eu tenho um plano, então. Aí como é que é? Já quer upar os próximos aqui? Os próximos comércio preferencial mesmo? Pode ser, pode ser. O que eu queria... Já deu vezes 10, né? Não tem nem prestar atenção. É, começar a fazer os comércios, então. É isso. Sete rodadas e subindo. Ah, mas agora a gente tá cagando grana, velho. Que isso? Que que que... É, mas... É, mano, aqui a gente tá gerando mais grana do que... Ah, deixa quieto, senão eu vou se cancelar. É, a gente abriu um OnlyFans aqui no Bloom CD6. Aí, boa. Obrigado, pô. Obrigado, é isso, pô. Eu ia fazer a comparação ali no Brasil dos anos 1500 ali com a Inglaterra, tá ligado? Não, e deixa quieto. Mas aí... Era muito pesado, velho. Até pra mim, tá ligado? Deixa baixo. Eu não consigo, mano. Eu vejo o barquinho. É a época da negociação, né, velho? É, uns navios ali, etc, né? Infelizmente, mano. É, infelizmente. É isso, ó. Acho que dá pra fazer todos, não deu ou não? Nossa, faltou um pouquinho. Quase. Tá bom. Próxima rodada eu faço. É começar a fazer fazendas de cima. Mano, a gente vai ter muita grana, velho. Vai. Aí, nois. Foi, né? Não tem mais nenhum. A gente tá gerando os 80 mil aqui por rodadas, palmas. Assim que é bom. Vamos embora. Passa uma grana aí. Toma. Bravo. É isso. Ah, eu tenho que fazer caminho de cima aqui? Calma aí. O que é que não vai fazer agora pra terceira vida? Só uma dúvida. Eu ia falar pra nós fazer um Paragonzeta, tá ligado? Paragon do Dardo, eu acho que talvez vai ser meio fraco. Acho que já seria da hora um bumerangue, assim. Pô, pior que tem as pedras aqui, tá? É, então. Ele dá muito dano. Eu até falei pra galera, no começo, deixa ele no forte, porque aí ele derreia, dá uma derretida no boss, tá? Então. Tem umas pedrinhas aqui que ele pode brilhar. Eu acho que se a gente fazer Paragon do Dardo, que dá, por conta da vida extra da gente estar com o op, eu acho que é interessante fazer pelo menos um medezinho, só pra dar aquele gás a mais, sabe? Pode ser, pode ser. É que dá pra gente fazer um negócio bem legal, né, mano? A gente vai ter muitos tier 5s. Ah, é verdade, né? Dá pra fazer com uma excelência, assim, bacana. Incrível. Você ficou com medo de falar gostosa? Você mudou de ideia na hora de falar? Eu usei, cara. Eu me mandarei tudo aí. Ai, ai. Eu tô tomando cuidado com as palavras, velho. Eu tô toda hora falando uns negócios que eu não posso. Pisando em ovos. Pisando em ovos, pô. Pô, eu tava fazendo um vídeo de sexto, eu acho, não lembro. Não, foi nada, sério? Não sei. Eu sei que eu peguei, eu mandei um assim, não, é muito bom abusar de macaco. Não, eu terminei a frase e falei, caraca, mano, se alguém clipe pra isso, coloque outra coisa, vai parar a polícia aqui em casa, mano. Exatamente, pô. Aqui eu já tô pronto. É, eu vou fazer os cheiros mais baratos aqui. Ai, tem que fazer os 25 milhões de dardinho, Buzz. Será que precisa? Ah, precisa sim, precisa, pô. Eu queria estar de mod agora, mano, pra eu ver qual excelência ia ficar. Que droga. Eu fiz cinco aqui, é só você fazer vinte. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, dez, sete, dez, sete. Tá bom, tá bom, tá bom, faz esses, tá bom, eu consegui cinco aqui, tá bom. Ó, que bonito, um monte de morceguinho aqui. Eu faço errado, né? Ah, tudo faz, mano, a diferença de preço nem é toque. E aí, você quer que eu faça o caminho do meio também? Ou não? Acho que... Não sei. Ah, bicho, dá pra fazer, não? Deixa eu te mandar a grana aí. Não, não, é se passar uma rodadinha, tá? Deixa eu te mandar a grana. Beleza, mano. Ah, está quase. Tá faltando peixinho, né, mano? Oi, eu ainda quero ir pro... Eu quero ir pro... É o quê? Acho que deu a grana. Não, eu sei. É porque eu queria pegar mais uma rodada, manda aí. Ah, tá. Agora vai. Vamos ver, uns quarentinha, pelo menos. Sessenta e seis, mano. Creola. Aqui, ó, ele dá... Ele... Ele quica... Ele quica legal na... Na beirada aqui, tá ligado? Nas bolinhas dele. Você tá rindo? Nada, pô. Tá rindo por quê? Meu Deus, mano. Derrete mesmo, né? O bagulho, tá louco. Nossa, nossa. Não sei nem onde que ele tá aqui. Caralho. Potente, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vende esse senhor das lâminas aí. Caraca, eu acabei de fazer ele. Eu dei que pegar estouro, mano. Pode colocar seus tier 5 agora do... Pode. Ótimo, dá uma cala aqui. Tá com o cocôzinho do Geraldo na central de banana. Cocôzinho do... O que é o cocôzinho do Geraldo? Fertilizante. Ah, tá. Justo. Aí, nice. Eu tenho que fazer mais alguns aqui, né? Caramba, você fez espelhado. Ficou bonito. O que foi? Fiz o que foi. Opa. Estamos aqui pra isso. Posso falar a real, mano? Eu estou aqui gravando com você. Mas eu estou pensando no Roblox. Que isso? Tá nesse nível de vício? Naquele RPG? Porra, aquele RPG é muito gostosinho, você. Vai estar forte lá, tá? Vou padaço, mano. Não voltou a tempo pra eu pegar os UMG. Ah, você quer que fique usabilidade? Não, não. É só porque eu ia usar, mas só não voltou a tempo. Ah, putty fate. Tintotelite. Um pérs. É o quê? É que veio uma frase... Nossa, isso aqui é antigo. Tá do Peladinhos, mano. Paladins. Não sei se você jogou... Não, não cheguei a jogar Paladins, não. Aí tem um... Uma boneca lá, que quando ela luta, ela fala... Coloque... Put fate... Put your fate into the light and perish. Tá ligado? Tipo assim, coloque a sua fé na luz e pereça. É do... É do Paladins, mano. Tá vindo Paladins. Agora eu vou procurar essa frase no Google. Pera aí. Put fate... Não, put your... Não, mano. É do World of a Craft, velho. Caramba. Confundi legal, tá? Nossa, o Put your fate into the light é do Tiron for Dring, velho. Um humano safado, cachorro. Não gosto. Ele é da Aliança, velho. A horda prevalece. Mano, eu não tenho ideia desses bagulhos, velho. Incrível. Sua sorte, irmão. Quer dizer que você não perdeu horas e horas num jogo à toa, tá ligado? Sem ser o... Fala, costelinha. Costelinha, vem cá. Meu Deus, o costelinha tá fazendo merda. O costelinha vagabundo correu de mim. Resgata ele do carro aí. É, mano. Acho que mês que vem ele já lembra. Canalha ingrata. Ele tá morando num carro. Ele não lembra, velho. Canalha ingrata, mano. Caramba, a gente tá na rodada... Faltam seis rodadas ainda. Você tá com 560 mil, eu tô com 700. Mano, é muita grana fazer dois bucaneiros assim, né? Ficar x-parinha. Mano, imagina se tivesse a vila pra aumentar a produção ainda. Não. Peraí pra colocar, tipo, uma vila nas ilhazinhas, né? Aham. E ainda daria pra gente fazer... Macacópolis ainda, né? Sim, mano. Isso aqui seria obsceno, velho. Seria proibido em 58 países. E no Japão seria censurado. Não, Japão não. China, né? Eles censuram o sangue lá, que eles deixam branco. E aí fica pior uma cena. Ainda bem que essa censurei que você lembra do... Alô. Alô. Aí, acabou a ronda da 97, mano. Esse buffzinho do Zarpão foi delícia demais, né, mano? Coisa linda. É aquele buff que eu não sabia que eu precisava, velho. Até eu ter... 99, tirar salto nisso aqui. E aí, agora eu te pergunto. Qual paragonzinha você quer fazer? Pô, se a gente fizer a do Navarco agora, a gente fica... A gente vai ter que refazer o farm, né? É. Porque eu tô com uma certa preguiça. Eu também, eu deixei pra fazer só na 120 também, velho. Então, não sei, mano. Vamos... Ou é bumerangu sons ou ninjolas. Que eu acho, assim, que é os dois legal de fazer aqui. Um bumerangu versão ali no... Perto, junto com o Dardo? Um Dardinho mesmo, é. Bem encostadinho mesmo. Deixa eu vender isso daqui. Se a gente tivesse em dezembro, ela seria uma paragon do... O Natalino. Do Cospetachinha. E aí, Natalinho, né? Salve, Natalinho. Como que brasileiro faz os names desse, né? Mano, e eu fui entender esse bagulho... Juro pra você, foi muito tempo depois, né? Agora, se eu falar entender, você me deixou de um jeito que eu não sei se eu entendi. Não, é porque, tipo assim, o Defante fala pra eles. Quer mandar uma mensagem em Natalinho, né? Ah, tá. A gente fala assim, e aí, Natalinho, né? Não sei, é só na minha cabeça, eu não... Ah, não, não, eu entendi agora. Ah, não, isso aí eu tinha entendido, pô. Não, então, exatamente. Ué, muito bom, velho. Aqui, o caminho mais barato é o de baixo, né? É. Ou é o de cima? Não, do meio, do meio, do meio é mais barato. Eu gosto de fazer 022, eu não sei se é exatamente mais barato, mas eu sempre faço 022. Não é, porque no caso é que eu vou ter que fazer um tier 4, não? Não, pô, eu fiz um monte que já... Ah, então? Whatever que eu colocar aqui. É, só faz 220, 022, 202. Toma, ali. É, eu sou rico. Eu sou rico. Bora. Ó, ele dá pra... Eu só não vou te mandar toda a grana, porque eu sou desumilde. Mas aí já dá pra dar o máximo aqui. Ih, já dá pra 68. Se você fazer a média dos dois parágons ali, ó, você soma, divide por dois e dá bastante. Nossa senhora. What a damage, bro. Calma aí, calma aí. Vou me dar um cliquezinho aí na humilde. Aguenta aí, tio, só colocar o negócio aqui. Eu tô caçando aonde eu consigo colocar alguma coisa aqui no meio dessa bagunça. Ó, naquele cantinho ali, ó, onde que eu tô pingando com a tecnologia avançada que o nosso joguinho tem. Tem um espacinho, ó. Eu não tô. Eu não tô nem vendo, mano. Claro que não, não tem pinga. Não, mas achei que você tinha colocado, sei lá, um morteiro e colocado ele no lugar. Foi isso que me passou pela cabeça. Ah, mano, velho. Caramba. Acabou já, né? Porque eu acho que eu posso até sair do vídeo e terminar de... Calma aí. Ô, leque. Calma aí, calma aí. Colocar umas engrenagens aqui. Você sabia que quando você... É, colocar as engrenagenzinhas aqui, ó, em cima da Paragon. Ou do... Ah, o Totem Zata. Da Nave Mãe. É. Você sabia que quando você coloca o Totem em cima da... Tipo, nessa parte aqui do... Da Nave Mãe, ele tem o dobro de força, né? Porque, tipo, acho que dá 10 mil de poder, não é? É 2 mil, né? 2 mil. 2 mil? Aí é aquele meme. Como eu durmo sabendo que... Espalhei desinformação pela internet. Calma aí. Ele tava mentindo, eu tava não sei se ele ficou claro aí. Eu tô brincando, tá? Coloca aí. Aí a galera que assiste pulando, velho, já vai me corrigir. Me xingar. Mas aí, Buzz, o que tu acha de jogo de terror? Ah, eu queria muito aquele Silent Hill, mano. Que a gente... Que a gente me indigou. Eu sei que o jogo... Eu sei que aparentemente o jogo tá uma bosta. Mas... De graça, né? Ah, é, mano. De graça, eu ia falar até injeção na testa, mas depende da injeção, tá ligado? É, uma bezetacinha na testa eu não queria. Nem de graça. Mas então, eu tava falando na real... Porque... Eu não sei se você manja devor. Tipo, de devorar, só que em inglês, tá ligado? Ah, não, não, não. Não manjo. É devor, eu acho que pronuncia certo. Não conosco. Então, é um joguinho que, tipo assim, tem várias fases, né? A primeira fase que é a... Que foi a primeira que lançou, eles tão lançando fases. Inclusive, agora eles lançaram uma. Mas a primeira fase é uma casa, assim, abandonada, que você tem que ir. E aí tem um demônio lá, tá ligado? Aí você... Como que é o nome, mano? Quando você faz um ritualzinho lá pra atacar o demônio pra PQP? Exorcizar? Exorcizar, isso. Muito obrigado. Aí pra você exorcizar esse demônio, você tem que pegar 10 cabritos que tem no mapa. E aí queimar eles na pira de ritualística lá, tá ligado? Ah, mas é coitado esse cabrito, mano. É, coitadinho, mas eles são um cabrito endomoniaco, mano. Conforme você queima esses cabritos, a demônio vai ficando mais puta, tá ligado? Aí ela sai correndo mais rápido no mapa, coisa assim. E aí é um joguinho até quatro players da hora, tá ligado? Aí que... Aí eu só tô comentando que, assim, pode existir a possibilidade de nós jogar no Halloween, assim. Tem no K. Miller? Tem, é por isso que eu tô te contando. Dá, então. Ah, me passa o link da UPS. Aí a gente joga. Se você vai pedir, eu já vou colocar aqui pro pedir também. Deixou, então. Que vai que dá bom, tá ligado? Dá pra olhar também se tem no Game Pass depois, né? Um joguinho de terror da hora, com operativas. Pois é, tem aquele joguinho lá, né? Aquele... Chimps com morteiro. Dá calafrios. Eu achei que você tava falando sério, cara. Aí você me manda disso. Não te dá calafrios? Só de imaginar? Dá, pô. Sabe o que seria pior ainda? Ouvir isso no Chimps Ravino. Aí, é outro nível. Não, porque ele bate global e o Ravina é ruim, porque ele tem muito obstáculo. Tô nem aí, irmão. O único problema é que o Ravina tem 27 caminhos diferentes pra você ficar trocando ele. Tá, e aí? Agora é? Agora é hora, né? Agora é o Vimbas, né? Me manda aí. Ainda bem que o... Que o Senhor do Abismo é meu, né? Não corre risco de você vender. Cara, eu não gostei desse seu tom aí, não, mano. Tá achando que eu faço cagada, assim, essas merdas? Uou! Senzinho, sincero. Senzinho, sincero. Eu não tava esperando. Um aqui em riba. Um aqui em riba. Ó, aqui. E dá ali. Boa. Coloquei meu tubarão pra morder, né? O ideal é que faça ele ali bem no comecinho, né, mano? Porque aí, tipo, ficaria as três paragons ali batendo loucamente neles. Ah, mas aí eu digo que tá não é ruim, não. Por causa das coisas que saem do Narius, tá ligado? Fica uma retaguarda loucamente. Tá uma bagunça aqui na minha tela. Eu também. Não tô entendendo é nada. Puxa esse badge aqui. Vou ajudar um pouquinho aqui. Gente, eu não vou tirar o 8N não, tadinho. Trabalhou firme e forte. Não, 8N. 8N. Tem que deixar. Ó, 38 mil de dano. Pô, inclusive eles pediam bem que lançasse umas skinzinhas nesse padrão sempre, né, velho? Porque essas skinzinhas ficam muito da hora, né? Sim, mano. É, eles podiam seguir uma linha de skin, tipo, igual o LoL Tank. Uma mesma linha de skin pra vários heróis. Eu ia gostar. Tipo, agora essa que saiu do Psy. Eu achei ela bem legal, mano. Eu realmente gostei dela. Principalmente por causa da voz, ser bem calminha, assim, dele ser o dorminhoquinho, tá ligado? Tipo, eu acho que seria da hora em outros heróis, mano. Imagina o Petfush. Sim. Ficaria legal, ficaria legal. Mano, ficaria muito bom ele com aquele pijamão, assim, largo, tá ligado? Ou podia ser até, tipo assim, só a calça, tá ligado? De pijama. Podia ser uma coisa simples, sei lá. Aí, tipo, conforme ele evoluir, porque ele ganha aquela bandagem na cabeça, ele ganha um chapéuzinho. O chapéuzinho de... Chapéuzinho de dormir, que tem até que sair. Eu não sei o nome dele. Como é que é o nome aqui? Não sei, mano. Ai. Nome chapéu. Chapéu dormir. Eu sei o que você tá falando. Tá, chama chapéu para dormir. Eu creio aqui, apareceu o pijama. Nossa, mano, o Caboclo nem chegou no... No Navarco dos Mares, tipo, no ataque principal dele. É, então. Nossa. Acabou que ele brilhou tanto assim. Não sei por que a gente faz navarco, mano, na moral. Olha, o... O Boomerang ainda teve mais estouros. É, então. O Navarco sente excelência, foi pior que o Boomerang. Assim não dá, velho. Aí, ó. O Macaco Bucaneiro foi pior do que o Dino Gostoso, mano. Como que foi com a situação? Pô, seria... Absurdo, né, mano? Se ele tivesse ali no comecinho, esse bosta teria derretido. Teria, mano. Brabo. Mas, guys, então é isso. Ah, pode falar, pode falar. Ah, mas que não, não. Olha a órbita da lâmina ali do Boomerang. Velho, ficou certinho, mano. Sim, mano. Ah, foi sorte. Não. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. É... Então é isso, guys. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Caso você tenha assistido. Caso você não tenha assistido, você não tá ouvindo isso. Então... Vai. Diga que segue. Pera aí, rapidinho. Pera aí. Consegui pegar o Costelinha. Então, um tchau do Costelinha pra vocês. Muito obrigado, Bexiga. Até semana que vem. Se a Ninja Kiwi não caga no boss, igual eu fiz semana passada. É isso. Valeu. Fui. Falou. Deus. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti